Homens armados invadiram um parque aquático e mataram sete pessoas, entre elas uma criança. Teve pânico entre os funcionários e frequentadores do local. A polícia do México investiga quem são os autores, qual é o motivo do ataque, que aconteceu em uma área com forte presença de traficantes. Pelo menos quatro pessoas morreram num ataque a tiros durante uma festa de aniversário. Foi na noite do último sábado, quando um adolescente comemorava 16 anos. Esse rapaz, que estava no último ano do ensino médio, foi uma das vítimas. Outras 28 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, e foram levadas a hospitais da região. A polícia não deu detalhes sobre o crime, não falou sobre a motivação, nem se algum suspeito foi detido. O que você vê na tela é destaque do noticiário internacional, caso que aconteceu em Alabama, nos Estados Unidos.